Ei, não quer que se chamem o meu nome, meu nome não fala no meu nome. Bem, clubes para o ar. Fiz Geraldo, dá-me a vez de controlar, Fiz Geraldo. Olha, o Nuno vai vir, o Nuno vai vir. Ai, o Nuno vai vir. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Ok, mas eu acho que ele não tem ligado ainda. O colega. Olha, o Nuno também vem. Qualquer dia já temos uma seleção aqui. Bem. Já estou para onde? Já estou para onde? Romano, já meteste a lao, Nens? Já meteste a lao? Romano? Para ver. Já meteste a lao? Não, não. Ai, Pio. Está a esperar, está, está a esperar. Porra, filho, dá-me a dar cake. Não sei quem manda cake. Vem, tu quase a chegar a última curva. Vai, vai começar. 3, 2, 1. Quem está, está a querer ver esse trecho. Vai, depois. Oh, pão. Bota o Nuno. Olha aí, o Pedro. O Pedro não, o Nuno. O Nuno? O Nuno não sei se... Ele acho que ainda não tem ligado. Ele ainda vai tirar o pó da PlayStation. Oh, filha, velho. Ele está a dizer... Ele está a dizer... Ele está a dizer que ainda não tirou o plástico dela. Amanhã vai ligar. Olha aí. Ah, pão. Olha, tem aí essa história do off-sake. Qual off-sake? Já mandei mail. Tony, nem faz as perguntas. Oh, Diogo. Diogo, mandaste, mandaste. Mandei mail. Sim? Não. Lendo. Então, já vou jogar isso lá. Só. É que ele, não quer ver. Não sei, não sei. Não sei, velho. Já vou jogar isso lá. Não sei, não sei. O ASSO! É que ele... A bola, lá, havia. Vamos lá, então. Não sei. Não sei. É que não é bom até aí. É que não é como são vocês agora. Ih, após este equipamento está onde? Aqui, 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 aqui. Só sei que só sei. Fogo já, mãe. Esqueci-me um dó, não. Cai. É preciso perguntar. Não dá para ver logo. É, velho, velho. Dê-se nota logo, não é? É, está de noite. É, fogo. É engraçado. Vai, está a ver isto? Vai ao Rocket League. Este fardamento tonto, não. O que é este fardamento, pá? Vai, está a ver isto. Ó, já estou a ver o live. Vem, vem, vem. Fala porra. Onde é que vás? Ei, eu não me mando. Não me mando. Vai, estava a testar. Eu estava a testar. Eu estava a testar. Eu estava a testar. Eu ia mandar a respawn antes. Não, ele vai para o teu lado, amém. Fiquei o amarelo. Sué, eu sué. Pau, nem fica aí no teu lado. Isto que eu não me escurei, né? Isto que eu não me escurei, não é? Isto que eu não me escurei, não é? Deixa eu ver com o Conan desse. Pau, estes fardamentos, pá. Somente parceres, pá. Ele vai pegar um pouco. Tem que aumentar o contraste. Tem que aumentar o contraste. Espera, não me passem a bola. Não me passem a bola. Não me passem agora. Não me passem a bola. Agora não. Que vou andar isto ou não. Vai ser desconectado, rapaz. Não, mas eu estou a mexer. Eu estou a mexer. Cháam! Cháam! O que é isso? Não é preciso matar um aveito de bolhas. Vá, vá. Vá, 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 vá. Caruso! Espanharam pra essa posição. Claro, não. Exatamente, понятно, claro. Fica a bola, sereme. Espere, espere, espere. Espere que o Nano não estou... E estou a partilhar isto Nano. Olha, pronto, já partilhei nenhum... Uma coisa. Sou eu. Ah, vá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Manda para o grupo. Manda para o grupo, já. Vou ver este equipamento tem que ser me dodos. Já estava ele, já estava ele. Dá chance de marquês, pô. Ainda não de quando é a bola. Ainda não gosto. Vá, 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 Tioco. Esse Romano, entra mais. Entra mais um bocadinho. Parece que havia um brote. Vem, vai para o posto. Vai para o posto da baleia, encosta-te lá. E aí, olha o Renato. E aí, olha o Renato. E aí, que abertura. E aí, que abertura. E aí, que abertura. E aí, paca farteira, mano. É, não há veneno para ele agora. Vá, vás ganhar este, mano. Sim. Nem que seja experiência, vás ganhar. Foda, rapaz. Essa foi a Zeta aí. Para de cima. Foda, homem. Foda, homem. Os jogadores não estão lá, mano. Os jogadores não estão lá, mano. Tu está em treo, hein. Hogue, vá. Aí, o que bateu, rapaz. Olha, está veste, está veste. Está veste, ó. Bom, agora, agora, vamos. Bom, agora, agora, vamos. Free kick, mano. E a urte, a urte. Foda. 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 Mais uma abertura aqui. F***. Gol, velho, é índia. Que aves. 3 minutos, 3 gols, isto é uma ideia de bem por daí cada 10 minutos. Não devemos mais dos outros. Vá. Também é se você quiser. Isto quantos jogos faz? Isto não é um jogo de Zip. Isto é o segundo jogo, acho que é daí. Cruso, Diogo. Vira, vira. Vá. 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 dá-se um problema na conexão será que vai estudar tem falta aí o fato que amanhã tem o joelho fogo é sério é sério é inteira e lá vá vá me dá me dá a gente marca um 4 a gente marca 7 já tem já tem muita arida tenho meio de beira olá olá o apá fogo faltar um amigo e o ipio apão o o jesus o poder moró era diz olá a o 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 quanto tempo falta o 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 ele era engraçado o era 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 porque ele não tinha dentes ele não tinha dentes na mesa da carreira o 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